Fala aí galera, que é o Fabinho, estamos iniciando mais um vídeo aqui por causa do Crise Gamer, que beleza rapaziada? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui de American Truck Simulator E hoje eu tô com um mod muito bacana que é do Optimus Prime, galera Filme Transformers aí pra vocês, tá? E esse caminhão tá muito bonito, tá com ronco muito top E hoje eu estou aqui com o Gali Mano Gamer, fala aí Gali, beleza mano? E salve, salve rapaziada, beleza? Tranquilidade, como é que vocês estão galera? Tranquilos, suaves e marotos, é isso daí Tamo aí galera pra jogar hoje um ATS pesadão, é mano? Tamo junto Também estamos aí com o Cry Gamer, fala aí Cry E aí Fabinho, tranquilo? Tranquilão, vambora então galera, o roncão Esse negócio só Tranquilo como um grilo Só que tem uma coisa errada, pelo que eu sei, não é o Peterbilt o Optimus, cara? O Optimus ele é um Peterbilt, né velho, na verdade Na verdade a gente tá aqui com o Keyword, na verdade a gente tá como se fosse a textura, pra ficar igual o do Optimus, né? Vai skin, vai de final Sim, vai skin Vambora Deixa eu sair daqui Deixa eu ver onde fica a saída, pra gente pegar aqui a rodovia Vamos testar Aqui do lado tem umas faixas muito legal, o modelo T680 A gente pode perceber todos os detalhes Nossa, o Optimus parece aquele cara que tá pegando fogo ao redor dele, né? É muito louco O Optimus tá pesadão, velho Olha lá, não tem pra ninguém não Olha o por dentro aí, será que eu consigo me transformar aqui num robozão? Já pensou, né? Já pensou que louco? Cara, eu lembro do primeiro filme do Transformer foi o melhor de todos, né cara? Qual que foi o primeiro? Me deu um branco aqui agora O primeiro é aquele que ele acha o óculos do vô dele lá, tá ligado? Ah, tô ligado E no óculos do vô dele tem o mapa do negócio, nossa é o mais louco, velho Tô ligado É o melhor de todos Ô, mas o mais louco é o Camaro, é o mais doidinho do filme É No começo ele nunca falava, né? Ele sempre foi quieto Depois ele começou a te falar É, mas ele fala pelo rádio do carro, né velho? É Ele fala pelo rádio Mas no começo ele não falava, ao menos no começo do filme, né? Ele sempre era tipo quietão, daí depois que ele foi salvo lá Na verdade, eu não sei se eu não me engano, foi o dono dele que salvou, não sei o que aconteceu Mas ele começou a te falar depois Sim, aí depois ele começou a trocar ideia Mas e aí, como é que é esse caminhão aí, Fabinho? Ele é da hora? Ele é forte? Como é que é? Tá aguentando aí? Deixa eu só conferir aqui, é 660 CV, se eu não me engano Deixa eu só ligar aqui o pisca-alerta aqui, ó Vamos parar aqui no canto Pra gente ver quem tem umas especificações do nosso caminhão Mas é um caminhãozão forte, cara É o que hoje tem 680 Rise Slipper Deixa eu só ver aqui Olha aqui as configurações dele, eu esqueci aqui agora, caramba, não é? Novos acessórios, não é? Eu sei que tem uma... Eu acho que é diagnóstico, não é? Aqui, ó Belezão, que chassi, então, dele é 6x4, galera A direção dele na esquerda tem 600 CV É um caminhão forte Cara, todos esses caminhões aqui dos Estados Unidos, aqui do American Truck Me lembra muito de uma casa Na verdade é uma casa, né? O cara vive no caminhão Porque são todas viagens longas aí E o cara nunca tá em casa, né? Sempre na estrada Faz parte É, esses caminhões aí, ele tem uma... A cabine dele Nos Estados Unidos tem muito isso daí Aqui no Brasil não tem tanto, né? Mas na América do Norte, Estados Unidos, Europa Tem muito caminhão que tem essa... Essa cabine estendida dele, né? Ele vai pra trás, tá ligado? Bem pra... Os caminhões nos Estados Unidos tem tipo um trailer dentro do caminhão, tá ligado? É gigantesco Tipo, a maioria desses caminhões da Kenworth, da Peterbilt, tem muito disso daí Tem bastante, né? Tem, demais Nossa senhora Pô, é massa que a polícia aqui no American Truck ataca o cara Vai atrás, liga a sirene e acelera igual uns loucos É E os caras também, velho Os caras praticamente vivem dentro do caminhão também, né, cara? Então... Vive, vive Vocês conhecem o canal Vlog 18 Rodas? Conheço, mano Pô, já vi já Ele tem um... Ele tem um... Como é o nome do caminhão dele? Se eu não me engano, ele tem um Kenworth, se eu não me engano Cara, eu fiquei tão feliz, ele mandou um salve pra mim lá, mano, no vídeo Eu fiquei tão feliz, mano Ele viu que a gente joga o American Truck Aí, rapaz, eu fiquei tão feliz em ver Tipo, sabe o que é o seu fãzaço do cara? O cara mandou um abração, mano Fiquei muito feliz É coisa boa Da hora, né, velho? Galerinha do Vlog 18 Rodas aqui, dá abração aí Ele é uma coisa do Fabinho aí, velho Eu tô... Antes de eu ter o meu canal, eu era fã Agora hoje, né, eu grava junto É Não, mas tamo que pegar uma carga pra esse camel, hein, cara? Não adianta só ficar desflando com ele, não Vamos ver se o bicho é forte, hein? Ah, eu achava que você até tava com carga, né, velho Não, rapaz Tão só botando o Optimus aqui pra rapaziada, hein Agora a gente vai ver se ele vai prestar ou não Vambora Ah, entendi Ô, Fabinho Fala Uma coisa também É que... Você estava falando dos caminhões americanos aí Uma coisa bem semelhante no Clayworth e no Peterbilt Que a saída do escape dele é por baixo É por cima Por cima? E a maioria deles é dois De um a dois escapes por cima Igual o Trator Cara, que na verdade é esse daqui que eu tô Pô Cadê o escapamento dele? Não tá aparecendo, não Ele deve ser... É na traseira É... 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 2 est when 다 É... 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 Esse modelo Deve ser por causa de que temos grandes Não... Aqui, é... 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 Foi... É... Ela é de um grupo de marcas Que chama Pacar, tá ligado? Que faz parte dela A Peterbilt, a Daph A Dynatrunk A Dynacraft e a Leyland Tem várias paradas aí Então a Kenworth, a Peterbilt e a Daph São tudo parceiras essas marcas aí São todas parceiras Então galera, é o seguinte A gente pegou uma carga de cabos e ela é 20 toneladas Então vamos ver A gente tá de boa, né? A gente tá tranquilo, né cara? Ainda mais pro American Truck Tá bem tranquilo mesmo, você pega aí 200 por hora Com a carga de 20 toneladas É leve Os caminhões do American Truck Ó o Optimus saindo Eita filhão, eu quero comprar aquela Delicia Rave Agora pra ele É, aí dá pra usar os mods do B-Train, né? Dá, dá Vamos embora, a gente vai tá percorrendo 968 km É o que? É o que, moleque? 968 km Eita Nossa senhora Vamos fazer um 8 aqui Vai virar Vai virar a noite viajando Vai, vai Caraca Vamos acelerar agora aqui, hein? Ah, esqueci de um detalhe A luz tem que tá ligada na rodovia Se não é multa pra gente Eu não sei se nos Estados Unidos O American Truck parece um GTA V, cara Cê zoeira O American Truck é muito bonito, cara E ele é mais leve que o Euro Truck, né? Opa, subi em cima do meu fio aqui, ó Parece até aquele carro vlog que eu fiz no ano passado Lá que eu peguei o meu fio, né? Aquele carro vlog com a pompinha de motor A pompinha com volante de isolante Ai, ai, ai Tá aberto aqui pra mim? Tá aberto O legal foi o Fabinho Que quase deixou a roda O cara da parede quadrada Não é? Não, é que eu queria virar o celular O Fabinho é um cara duro, né? Eita, mano Bom, pra quem não tá entendendo nada, galera Foi um vlog que eu passei essa semana aqui no canal E, cara Que cagada que eu fiz, hein, mano? Sério mesmo Eu não vi, eu não vi isso daí, não Ainda bem Ainda bem que ele não viu Ele ia dar tanta risada de mim, cara Cara do céu Esse negócio aqui O download do meu Forza aqui, cara Tá Nossa, tá tudo bugado, cara Ele não para o download, cara Valeu por lembrar, cara Amanhã vai ter Nova série nossa Do Forza Horizon 3 A gente vai estar postando todos os dias Que horário? 2h30, né? Todos os dias à tarde No canal do Fabinho vai sair às 12h30 No meu canal vai sair às 3h Isso E a gente vai mudar o horário do Paraná Oeste Aqui no canal, galera Vai ser às 11h30 da manhã Porque eu vi que é uma série Que vocês estão apoiando bastante Então para quem não conferiu O seu vídeo hoje Às 11h30 da manhã Aqui no canal Onde o Gale Quem mais estava lá O Lucas também A polícia já me pegou aqui Boa, Fabinho Eita Mas foi uma gameplay muito da hora Então onde a gente comprou Nossas vacas A gente vai começar agora De mexer com a alimentação Dos animais e tudo mais E vai ser muito legal, galera Então vídeos novos para vocês Todos os dias 11h30 da manhã 2h30 da tarde E às 6h30 da noite Então se inscreva no canal Para não perder nenhum vídeo Para você receber todas as notificações Tem que ativar o sininho, né, Gale? Aham Velho, ó Tem que ativar o sininho Daquele jeito marotão Porque, velho Quando você ativa o sininho O que acontece? Você recebe notificações gratuitas Na sua box Então, ó Pode ativar aí Que você não paga nada Não custa nada, cara Para você receber notificações Marotas dos vídeos aí É, não é, Fabinho? É, entretenimento de grátis, pessoal Entretenimento 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 Tem umas pessoas que Às vezes esquece de Ativar o sininho E o pessoal acha que Uma pessoa que posta vídeo Pode postar vídeo No canal Por causa que A pessoa não tem aquele hábito De entrar no canal todo dia É verdade, cara Isso acontece comigo E o canal ficou inativo, né Isso Por isso que é importante Às vezes Às vezes você Às vezes você tá Como se diz, é Às vezes você tá Como fala? Ai, caramba Você tá no seu canal lá Respondendo os comentários Às vezes você aparece O comentário de um cara assim Ô, velho Nossa, você falou de postar vídeo Faz um maior tempo Que você não posta gameplay E você posta todo dia, tá ligado? E o cara tá viajando Na maionese, né Por isso que é importante, galera Apertar o sininho aí Da certificação Então, por isso que A partir de hoje A gente vai ter horários fixos, né, galera Então sempre pode entrar Nesses horários Que é 11h30 da manhã Ao menos aqui no meu canal 11h30 da manhã 2h30 da tarde E 6h30 da noite Lembrando Horário de Brasília Se você mora em outro local Aí pra cima, cara É no horário de Brasília, tá? Mas pode entrar aí Todo santo dia Que quando não tem vídeo Só porque ou estamos sem luz Sem internet Ou porque aconteceu algo de grave Nunca se sabe O dia de amanhã, né, galera? Então Mas, é Tamo aí, né, galera? Nativa todo dia Às vezes pode cair um raio aí Cortar a internet Tá, rapaziada Pode pegar um raio Vendo a antena assim Explodir tudo Fogo, tá ligado? Pode acontecer várias coisas Pode cair o granizo Na cabeça do cara Nunca se sabe, né, velho? É, verdade, né? A gente pensou Ô, velho Tipo, achei o Aquele filme O dia depois de amanhã Que caiu uns graniz Do tamanho de uma bola De basquete, velho Tá ligado? Do céu Nossa Não sei não Adil, não sei se é Nesse tacatar Isso aqui Os últimos 15 dias O negócio tava Tempo Foi semana passada Sim, foi semana passada Isso daí é coisa lá Do Acre, cara Do Acre Criação de dinossauro Brincadeira, pessoal do Acre É, não é galera do Acre É só desespero Não, eu brinco Porque eu tinha um amigo meu Que gravava com a gente O cara era do Acre O Vitor Amorim Ele jogava PB comigo A gente brincava com ele Ele era do Acre mesmo? É A gente falava que ele tinha um T-Rex No quarto dele Ele ficava com o outro amigo Fez o cara ficar Ficava entressado comigo Nossa Eu falei Comprou o coleirinho Já pro T-T-U-X Ele ficava Fabinho No Acre tem dinossauro? É Já pensou, velho Tipo assim Parece lá Cientistas encontram Espécie de estita Dinossauro no Acre Lembrando, galera Só brincadeira nossa Não leva a sério Não, caramba É Toda zoeira Zoeirinha Zoeirinha sadia Isso Meu, eu tenho polícia aqui perto Eu tô acelerando o caminhão Igual um louco Apodando todo mundo Aqui, ó Violência, ó Ó a violência Que é vida louca mesmo, hein Galha Vamos embora Vamos cortar Eu nunca fiz quebra de asas No American Truck, cara É difícil a gente comentar Um vídeo que a gente não tá vendo, né Pois é É que a gente pode imaginar Um caminhão assim, galera Sabe, né Eu tô aqui seguindo Só pelo áudio Pelo que o Fabinho fala Tô tentando Pensar Imaginar o que ele tá fazendo Sai da frente, Tiozão Sai da frente Ó o cara não corre Mas acelera Essas caminhões Ô coisa velha Ô lata velha Sai daí, ó Tô buzinando igual um doido Aqui, ó Ó uma quebra de asas Aqui, ó Uh E é pesadão, filho Pesadão O Transformers Ó aqui, ó Optimus Prime Na quebra de asas Nunca se viu isso, hein Que que é isso, moleque Ó lá Caminhão muito lindo, filhão Então deixa nos comentários O que que você achou Ô Galha Agora eu tive uma ideia Oi Eu queria que a galera Definisse esse caminhão Em uma palavra Se fosse pra você Definir esse caminhão Em uma palavra O que que seria, galera Pra mim seria pesadão Ah, pesadão Também pra mim seria pesadão Pesadão também? Pesadão, pesadão E pro Crohn Pra mim Ah, pra mim Deixa eu ver Cupim de aço Como que é pudim de aço Que você é comendo Ele falou pudim de aço Não entendi Eu não entendi também, não Cupim? Cupim de aço Isso, cupim de aço Por que cupim de aço? Porque Eu fiz a referência assim Se tiver um carro na frente Ele passa por cima, tá ligado Ah, entendi Viagem do Arthur Dá resultado Essa fofota Depois do tempo graça É, entretenimento de grátis, né? Entretenimento de graça Ativa a notificação aí Pra ver tudo isso aí Todo dia As piadinhas aí O Arthur Ele vai gravar com nós Só mais esse mês O próximo mês Ele vai pra ser nosso Ah, é verdade O cara lá Chimou ele pra ir lá no banquinho Ele vai lá junto Com aquele dedo lá Tá ligado? Aham Próximo mês é pra ser nosso Um dia ele tá lá na faixa O meu Bernardo Você manda um cafezinho É, mano É, mano É, bem estar É, mano É, bem estar De manhã A pessoa Trocando ideia Discutindo Qualquer maneira saudável De cagar Tá ligado? Não, é tipo O próprio gamer saudável Eu tô com o brinqueados Mano, não sei porquê Ô, vocês perceberam Que tudo é o super gamer De pancinha, né? Igual nós Mas sério Mas teve um dia Que eu liguei No programa da faixa Pra Bernardo lá Aí tinha uma Uma doutora lá Ensinando como sentar No vaso Pra cagar Tá ligado? É Ela tava ensinando Como é a maneira correta De sentar no vaso Pra fazer cocô Tá ligado? Tá ligado? Eu me zoei Eu falei assim Meu Deus, mano E os cara Tira a TV Globinho Pra isso aí, mano Pô, quando a TV Globinho Era a vida, né? Porra, velho Quantas vezes Eu não matei aula Da escola Pra assistir Dragon Ball Fê Ih, tu não tá nem ligado É, porque Era a vida, velho De nada, Fio Era as meninas Superpoderosas, moleque Vai tirando Macaco louco lá A maior felicidade Era quando você faltava Da escola Aí você ficava de tarde Só pra uma restação da tarde Em casa Molecado não sabe o que é isso Pra ganhar um Playstation Nunca conseguia Ô, Yute Você não sabe o que é isso De fãs, velho Na moral Vamos na casa hoje Matar a aula pra ir no funk, mano Tá ligado? Matava a aula pra tomar todinho Mais pra dia É Eu matava a aula pra ir pra fazenda Com o meu pai Meu detrativo Rapaz, vamos falar a verdade Que diferença de Sei lá 15 anos pra cá Né? Né? É, mano Mudou tudo Mudou tudo Eu falo pra vocês, mano A minha infância Coisa que eu aproveitar pra caramba Eu também Vocês não treinam muito bule? Aí eu saí forno Que bule Esse negócio de bule Não dá comigo, não Você não falou que era molestado Na escola? Aonde isso? O cara levou a referência Do lado certo Os cara Os cara Os cara Os cara Os cara bagunçaram O Arthur na escola, né? Negócio de chupar Porque não é comigo, não Caraca, hein? Bom, galera Esse mod que eu tô utilizando aqui Muitos vão estar perguntando Fábio, onde que eu consigo utilizar Então o caminhão E onde que eu encontro O Optimus Prime Pra mim que tá usando No meu American Truck Galera, é muito simples Ele está disponível No workshop do Steam Então só você ir lá Pra quem não sabe A própria Steam agora Tem uma opção Que você pode entrar E baixar os mods E algo que foi implementado Mais ou menos Uns seis, sete meses atrás A gente não encontrava isso Eu até achei muito interessante, galera Olha só que bacana Os cara colocaram algo Que você pode baixar direto E já vai, tipo Cai direto no jogo Instala sozinho Muito interessante isso daí É Rapaz 240 km por hora Não, isso aqui não tá certo Ah, não 140 Tá Ah, bom Ah, tá Eu cheguei a pegar 200 Toma o caminhão aí, velho De boa É sério Eu achei que o Optimus Prime É pra mim voar já, cara Tá voando passarinho aqui 140 Não, depois Quando você chega a 210 km Ele transforma Ah, tá 210 Pode acelerar 210 Ele transforma Vou acelerar aí Ou capota, galera Vou acelerar Não, peraí que não dá pra correr muito, cara A polícia tá osso aqui, ó Já tão ali na frente, ó Ó a cileta ligada Ó a galera A polícia vai parar o Optimus Prime, moleque Você já viu? A polícia parando o Optimus Prime Olha que beleza Vai cair na Blitz o Optimus Prime, mano O que que ele ia fazer com a polícia Se ele parasse na Blitz, será, galera? Sei lá, véi Não tem nem como imaginar Pois é É inimaginável Uma frase do Optimus aí Vocês sabem alguma frase do Optimus? Optimus Prime? Não sei, cara Ai, meu Deus Vamos rodar mais um 8 aqui E se a galera apoiar Então a gente vai fazer a parte 2 aqui, galera Continuar essa viagem Não, logo, logo Eu vou comprar esse jogo aí Pra gente Poder gravar uns multiplayer aí Opa Vai ter América Multiplayer então aí, galera? Rapaziada Dá like aí no seu vídeo E bater mil likes aí, né? Faz multiplayer Mil likes? Ai, rapaziada Mil likes Mil joinhas Ó, vai dar até a cabra de ar Só pela felicidade agora, ó Uh Mil likes Aí, Gali Mas é o seguinte, cara Estamos aí com quase 20 minutinhos de gameplay Quem assistiu o vídeo até o final Comenta aí Hashtag Eu assisti até o final E com quantos inscritos O canal está nesse exato momento Quero agradecer a todo mundo Que assistiu esse vídeo E eu vou bater Meu Deus Os caras param no meio da robôvia Vou te falar O bando de barbeiro Aí Deu um acidente aqui, ó Peixou na caminhonete aqui na frente Mas é um barbeiro O barbeiro Vai para lá, rapaz O cara fica bem Para a finalização No vídeo faz acidente E isso é para causar? Ah, já, já Vou te falar, hein? Mas enfim, Gali Muito obrigado por ter participado Cara, quero mandar aquele abração Aquele recadão para a galera Ficar à vontade E lembrando Rumo a 300 mil, hein, rapaziada É nóis, seus doidos É, isso aí, rapaziada Sorte tudo likes Quer mandar um Mais algum complemento aí Ou está de boa, Gali? Não, está tranquilão Só pedir para a galera Sorte daquele likes amaroto Para fortalecer aí o vídeo Tá ligado? Então galera Se chegar a mil likes aí Nós vamos fazer uma brincadeirinha No multiplayer aí Quem sabe até uma série De ATS, né? Que aqui no Brasil Não é muita gente que traz Gameplay do ATS Então é isso Se vocês apoiarem A gente pode já estar trazendo Aí mais pra frente, né, Fabinho? Porque a gente estava pensando Em fazer uma série de Oro Truck Mas como muita gente está trazendo Vamos para a América, hein, Gabi? Vai ficar da hora É, é uma coisa nova Tudo que é novo é melhor Exato, mano Então... Elas gostam dos novinhos É... Valeu, Matheus Os caras já viagem na manéia Tamo junto, Fabinho Então é isso aí, galera Já chega no like Não se inscreve Se inscreve no canal Para que não é inscrito Nós estamos juntos Lembrando que Se esse vídeo bater recorde de like A gente pode estar trazendo uma série no ATS Beleza? Vai estar participando eu Fabinho, Gale E o pessoal que tiver o ATS Beleza? Então nós estamos juntos Até o próximo vídeo E é nóis, Fabinho Tem isso aí, rapaziada Valeu quem assistiu aí Lembrando Está com quase 300 mil inscritos Se inscreva aí E para quem queria me... E tem o sorteio também O sorteio, sorteio, sorteio Sorteio na descrição, galera Boa, Gale Valeu para lembrar Link em descrição Sorteio de um farm original Beleza, rapaziada? Tem isso aí Vou finalizar com uma quebra de asa Aqui, ó Próximo vídeo Vamos continuar a entrega Desses rolos, beleza? Então é isso aí, galera Aquele abraço Fiquem com Deus Valeu, família CoiseGamer Tamo junto Tamo junto É nóis, seus dois Fui Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau